Começa aqui, mais uma edição do Alô Comunidade. Espaço da Prefeitura de Canela com o relato das principais notícias do Executivo Canelense. Sob a responsabilidade do Departamento de Comunicação do Município de Canela. Alô Comunidade. Bom dia, ouvintes. Eu sou Rita Souza e agradeço a sua companhia aqui no nosso programa nesta terça-feira, oito de agosto. A Sulgás iniciou a distribuição de gás natural para dois novos mercados, Canela e Gramado. O CEO da distribuidora Marcelo Leite fala dos desafios para desenvolver o projeto na região. A partir de agora, as pessoas que vivem e têm negócios na região terão a segurança e o conforto do gás natural. Essa foi uma das mais desafiadoras obras de engenharia do setor de distribuição de gás natural no Brasil. Com tudo isso, sumimos a serra, porque para nós era inaceitável que um dos principais destinos turísticos deste país não tivesse os benefícios do gás natural. Esta também é mais uma importante entrega da SUCAS, uma obra com mais de 300 pessoas envolvidas. Cinco anos entre a concepção do projeto e o término da execução. Um total de 420 mil horas trabalhadas sem nenhum acidente com afastamento. Afinal, segurança é um de nossos alicerces estratégicos, base sólida de todo o nosso trabalho. Há 18 meses, concluímos o processo de privatização desta grande empresa. E desde o início, temos promovido uma grande transformação na SUCAS. Neste ano e meio, já investimos 100 milhões de reais no Rio Grande do Sul e chegamos a quase 84 mil usuários. Até 2027, logo ali, vamos dobrar o número de clientes e continuar ampliando os investimentos. A SUCAS foca no momento em atender as redes de hotéis e restaurantes que utilizam essa fonte de energia durante o ano todo e também em novos empreendimentos imobiliários. O secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Alfredo Schaefer, representou o prefeito Constantino Orsolim e destaca a importância para a sustentabilidade. O momento é de exaltar a empresa, a SUCAS, que vem à nossa região e promove esse investimento. É um investimento que une uma pauta tão importante, acho que unindo o desenvolvimento com a sustentabilidade, a gente consegue sim promover o desenvolvimento. Todos nós buscamos aqui na região. Com certeza, esse gás natural será um grande propulsor para os negócios, para novos investimentos em toda a região e traz segurança, traz facilidades, porque quem empreende aqui sabe, tem várias questões. Eu acredito que dentro desse gás mais seguro, de uma forma mais direta, vai contribuir. A secretária estadual de Meio Ambiente, Marjorie Kaufmann, participou da solenidade que inaugurou o gás natural em Canela e Gramado e fala sobre o assunto. E o gás é o combustível da transição. Todas essas conversões vão precisar deste olhar de infraestrutura, vão precisar de uma mudança rápida e nós, o governo do Estado, acreditamos que só com a parceria do privado, nós vamos conseguir chegar, alcançar e cumprir as metas que nós nos comprometemos em vários ambientes internacionais, nas convenções do clima. Então, é dessa maneira, um governo que pensa fora do caixa, mas essencialmente nos gaúchos, que nós temos certeza, e hoje é mais uma prova disso, que estamos no caminho certo. Desejamos a você um excelente dia e até amanhã. Alô Comunidade! Um informativo da Prefeitura de Canela. Nossa terra, nosso povo, nosso orgulho.